E aí galera, tô aqui no Demo Day do Cid, muito interessante, muita gente legal, vi muitas startups e resolvi fazer um vídeo pra vocês sobre o pensar empreendedor e agir empreendedor. Aqui tem pessoas que podem falar sobre suas estratégias, que tá dando certo, que tá dando errado, sobre o mercado, sobre tá acertando os clientes ou não, sobre o seu produto, mas essa é uma questão sobre o agir empreendedor. Porque eles tiveram suas ideias e colocaram na prática, e isso pode ser discutido, o que está acontecendo. Agora o achismo, ele é muito difícil, porque você parte de um princípio do que pode acontecer, e o que pode acontecer é muito vago. Então aqui tu vê, tem tanta gente que largaram o emprego, outros venderam o carro, outros estão numa aventura, tem tanta coisa acontecendo, mas de alguma forma essas pessoas pensaram como empreendedores, viram uma oportunidade, seja ela muito boa, seja ela não tão boa assim, mas eles ousaram, eles partiram pra um agir empreendedor. Eles colocaram essa ideia no papel e tiraram do papel pra virar realidade. Então é isso que eu gostaria de passar pra vocês, será que você está só pensando como empreendedor, cheio de ideias, criando um bilhão de coisas, mas você está agindo como empreendedor? Você está trazendo pro mundo e vendo como isso se trata, como é a realidade disso? Então que esse vídeo sirva de inspiração aqui, hoje, note, várias e várias e várias e várias empresas estavam aqui, mostrando seus produtos, agora tá fechando aqui, tá indo pras palestras. E várias pessoas estão saindo aqui como empreendedores, da melhor forma, uns super preparados, outros ainda nem tanto, mas todos estão agindo como tal. E isso vai dar condições deles crescerem, deles evoluírem, eles estão no mercado. Então não só pense como empreendedor, mas aja como tal a partir de agora. Receba essa inspiração aí, esse toque final, pra que você finalmente venha pra esse mundo, porque nós estamos aguardando cada vez mais empreendedores. Um super abraço. Um super abraço.